O pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, visitou Batatais na tarde desse sábado, dia 18. Freitas participou de um evento organizado pelo grupo em direita Batatais, no centro da cidade. Com presença da imprensa, autoridades e empresários da cidade, Freitas ouviu as demandas do município e falou sobre o momento econômico que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma crise muito severa, uma crise no mundo todo, uma crise onde estranhamente a gente está vendo elevação de preço com diminuição do investimento. É normal que toda vez que a gente tem uma elevação de preço, a gente também tenha uma elevação de investimento. Não é o que está acontecendo. O objetivo é discutir a situação aqui da Alta Mogiana, já estivemos em Franca, agora estamos em Batatais. Estamos projetando o que vai ser o nosso plano de governo, recebendo as sugestões também, que é muito importante. E fazendo um balanço do que aconteceu no Brasil nos últimos anos e pensando o futuro do estado de São Paulo. As principais demandas aqui na região? A gente tem visto aí, a principal demanda é a geração de emprego. Houve um processo de desindustrialização em função da guerra fiscal, então uma saída de empresas da região e há algo que a gente precisa recuperar. É um patrimônio perdido que a gente precisa agora olhar com atenção, porque a capacidade, o potencial de geração de emprego é muito forte. Além disso, temos a demanda aí de saúde, existe uma deficiência de vagas, a gente precisa trabalhar para recuperar essas vagas, principalmente usando a capacidade já instalada nas Santas Casas, que estão agonizando por falta de recurso. Então, se a gente investir pesadamente nas Santas Casas, a gente recupera um atendimento de alta complexidade e qualidade. O atendimento oncológico, por exemplo, que é feito em Franca, lá tem um projeto bacana de ampliação da capacidade instalada, tem um projeto ali de investimento, de ampliação, que eu acho que a gente precisa prestigiar e, no final das contas, melhorar a prestação de serviço de saúde aqui para a região. Luiz Carlos Figueiredo, representando a Associação Comercial Empresarial de Batatais e também o Sindicato Rural, apresentou algumas demandas do município durante o evento. O objetivo da CEI e do Sindicato foi levar a esses pré-candidatos o perfil do nosso município, com dados voltados para a nossa economia e também das nossas cidades, como também apresentar propostas de políticas públicas com o objetivo não só do desenvolvimento socioeconômico de Batatais, como de toda a região e do Estado. Eu, como representante do grupo de Direita Batatais, um grupo que foi construído logo depois da ascensão do governo Bolsonaro, a direita vem se fortalecendo. A gente agradece muito aos patrocinadores do grupo do Em Direita Batatais. O grupo é formado por pessoas com os mesmos ideais, ideais conservadores, pessoas que lutam por esse movimento conservador de direita. Até o mesmo nome, Em Direita, veio quando a gente pensou de fazer esse movimento, era esse mesmo laço, de sair da esquerda para ir para a direita, de um movimento conservador. Então, o grupo não é um grupo partidário, porém é um grupo político. A gente fala de política a muito nível nacional e estadual. Uma pesquisa eleitoral da Exame Ideia traz um quadro em que Fernando Haddad, o PT e Tarcísio de Freitas, republicanos, se apresentam como principais rivais até agora na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Nessa corrida, as pesquisas já estão indicando o senhor em segundo lugar, é isso? É isso aí, a gente está conseguindo transformar desse conhecimento em intenção de voto. Quem conhece o Tarcísio gosta. Então, a gente vai continuar apresentando o trabalho que nós fizemos ao longo da vida, ao longo desse período do Ministério da Infraestrutura, que foi um trabalho de realização, tirando muitos projetos do papel, concluindo obras que estavam inacabadas, olhando realmente para o cidadão. E é esse trabalho que a gente quer fazer no Estado de São Paulo, com bons projetos, e também tirando esses projetos do papel, para que a gente possa ter um Estado que cresça a taxas maiores, que proporcione mais emprego e que a gente elimine as desigualdades regionais. É um Estado rico, mas que tem muita desigualdade. Existem regiões muito ricas e regiões pobres ainda no Estado. Esse combate à desigualdade tem que ser uma meta. Seve presente o deputado federal Marcos Pereira, que viabilizou recursos por meio de emenda para a retomada das obras de ampliação da UTI da Santa Casa de Misericórdia de Batatais. Nós viabilizamos mais de 800 mil reais para a Santa Casa de Batatais. Inclusive, com esse recurso, pôde ser feita a ampliação. Vai ser inaugurada hoje uma área de ampliação, inclusive de leitos e de UTI, porque esse é compromisso nosso, ajudar a saúde. Dos mais de 500 milhões de reais que a gente ajudou, as mais de 400 cidades do Estado de São Paulo, Batatais está muito prestigiada. E também, desse valor, mais da metade foi para a saúde, porque a gente sabe que saúde é muito importante. Nosso papel institucional, enquanto gestor da administração pública da Prefeitura Municipal, é receber bem todos os pré-candidatos, para que a gente possa apresentar o nosso município, apresentar as nossas demandas, quais são os nossos problemas e nossas dificuldades, para que, quem sabe, no futuro, se ele tiver a oportunidade, que ele possa já estar conhecendo o nosso município e auxiliar a nossa cidade, as nossas pessoas. Acompanhamos na mídia, esses dias, a questão do domicílio eleitoral. Como está? É uma questão resolvida, superada, é uma questão que já foi, já houve esse enfrentamento. Então, lá atrás, alguém fez uma notícia, noticiou o fato da mudança do domicílio ao judiciário, que já tinha concordado com a mudança, apresentou uma listagem, abriu prazo para que houvesse pugnação, nada disso aconteceu. Quando essa notícia foi apreciada pelo Ministério Público, o Ministério Público concluiu que o juízo eleitoral agiu com correção, que todo o processo de mudança de domicílio foi feito dentro da lei, tem um contrato de aluguel válido, a gente se estabeleceu no Estado já há algum tempo, conforme manda a legislação, e não há mais o que se discutir. Então, isso é espuma, realmente, o crescimento está incomodando muita gente. Isso é dor de cotovelo. Então, é natural, a gente vai continuar crescendo, e esse assunto, pra mim, é um assunto cerrado. Existe ainda algum risco em relação a esse assunto? Não, zero risco. Acho que a gente vai seguir bem, estamos seguindo firme, e realmente isso não está no nosso hall de preocupações. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio e TV Claretiana.